salve salve rapaziada beleza hoje me trazer aqui um box pra vocês coisa que eu nunca trouxe sempre comprei meus negócios mas nunca poste mas hoje eu vou trazer que é um pc gamer que eu comprei pro meu mano então já abri a caixa porque não deu né aqui na hora de abrir a caixa vem muito bem lacrada então eu primeiro abrir a caixa aqui vocês podem ver tirar aqui as caixas vem tudo aqui mano vem com as notas fiscais tudo 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 até aqui a placa de vídeo dele uma placa de vídeo da asus h11 h110m a caixinha da ssd as memórias pelo visto 4 8gb dr4 o procedão core i3 7100 o hd veio aqui da torshiba de 1 tera também que eu não deixei só vai se seguir aqui né sabe a grana não dá né é aqui com a gtx 1050 bola dona da asus também topzinha topzinha para jogar um fube boladão tá ligado o bagulho é louco e aí veio também uma corsé de 400 tranquilinha para aguentar isso aqui tá tranquilo deixa eu ver aqui eu sou quase anão quando vem muito bem reforçado vem cheio de paz vou jogar aqui no canto mais plástico acho que acabou não tem mais plástico ali mas eu vou tirar a caixa aqui de cima botar aqui né tá ele vem dentro de outra caixa que tomara que não solte o fundo não soltou eu tava abrindo isso aqui uma agulha no qual não sei onde tá sumiu abrindo o dedo aqui porque esse aqui é durex normal eu abri com uma agulha no invés de pegar uma faca não eu fui furando o durex rolado no caso é um certificado certificado de qualidade para geladeiros da pichal certificado de empate topzinha também e o pc bolado deixa eu ver aqui vou botar aqui no chão velho agora ele tá com pc mais top que o meu acho que vou pegar esse pc para mim vou dar o meu pra ele nossa top boa mais você apoiou pc de lado de costa top moleque paradinha que disse uma solta nossa chega tomou um susto que tinha arrebentado tem uma telinha cara pra você nossa com imã pra você botar aqui pra se a poeira vai pegando nessa tela você tira e limpa a tela o plástico mais importante né esse barulhinho lindo que todo mundo ama barulhinho de zero quilômetro cara a arrumação do perdoa os cabos é perfeita cara não tem não tem cabo mano e foda e e e e isso não é lacrado nada chega sim pode abrir se não pode também a gente abriu já era se perdeu a garantia já perdeu mas eu acho que tem nada a ver não porque ele já vem pra ver cara a arrumação não tem cabo velho olha isso se eu mostrar meu pra vocês ali vocês vão ver cabo pra caraca mané muito cabo que a plaquinha de vídeo atenção conecte o cabo de seu monitor aqui vou botar aqui porque as vezes tem mongoloids mongoloids não pessoas informadas que conecta aqui em cima e não vai da tela e vai ficar meu deus vem com problema mas não é só conectar aqui tá tranquilo vou tirar essa porta aqui que a gente já sabe onde liga não utilizar no break ou estabilizador ai tu tá me trolando porque tipo aqui tem 350 milhões de queda de luz meu amigo mas a gente vai fazer essa forcinha vou ligar direto na energia vem falando pra não usar não sei porque se não me engano é um bagulho de voltagem e tal da fonte ai a fonte vem com esse aviso deixa ali de frente aqui maneiro tem uma grade gigante não sei se dá pra remover pelo que eu tô vendo não dá mas as outras partes tudo dá as capinhas dele da frente soltam tudo direto aqui aquelas portinhas de caminhão mesmo aqui sim vamos ver low height acho que isso aqui é parte da da lâmpada ligar reset tudo show de bola então é isso rapaziada vou ligar ele e volto com ele ligado pra mostrar pra vocês as configurações dentro dele já é? então rapaziada tô vindo aqui no fim do vídeo só pra avisar uma coisinha porque eu falei lá que eu ia vir com o vídeo com o computador ligado mas não voltei então eu vou depois eu vou ver se eu gravo alguns vídeos no computador dele gravo PUBG gravo Battlefield 3 GTA 5 gravo Crossfire pra gente botar aqui um vídeo com vários testes que eu fiz no computador dele jogando vários tipos de jogos que eu já sei que roda top sem lag se você quiser saber todas as configurações certas desse computador só olhar aí na descrição que eu vou deixar tudo anotadinho cada peça pra poder vocês poderem fazer a cotação aí de vocês caso vocês queiram comprar um computadorzinho mais básico que não seja tão caro esse computador aí foi um pouco caro porém porra eu tenho adicionado SSD essas paradas mas é um computadorzinho razoável mas um razoável muito bom caso você queira um tá aí todas as especificações aí se quiser eu deixo até o link aí pra vocês também dá uma passada lá na Pichal não tem nenhuma parceria tem nada disso não merchan mas caso alguém queira tá lá então é isso aí rapaziada deixa seu like aí pra ajudar o canal tá ligado se você não é inscrito se inscreve aí só pra ajudar os parça tá ligado? e é isso aí cara pra gente volta aí testando o computador e muito obrigado tchau tchau tchau